Oi, gente! Tudo bom com vocês? E hoje a gente com mais uma sobrancelha. E agora é a manutenção dessa lindeza aqui, que veio fazer a sua manutenção e também a renovação, né? A revitalização do design. Olha só que linda! E que ela vai ficar. Você vai ver o resultado aqui. E a gente começa, então, fazendo a limpeza, cobrindo para a anestesia pegar bem e tocamos a fio a fio realista. E eu sou a enfermeira Silvana, enfermeira especialista em cosmetologia e estética avançada. E se você também tem vontade de fazer esse tipo de procedimento e outros que nós temos aqui na nossa clínica, me segue, olha aqui nesse canal, olha aqui no meu Instagram, enfermeira, on the line, Silvana, on the line, Job, J-O-B, Job. Você também vai poder ver muito do que a gente tem feito por aí afora. Tá bom, gente? Vou parar de falar porque eu tô rouca mesmo. E olha esse antes e depois. Esse resultado ficou lindo. E eu acho que só por mostrar esse procedimento completinho pra vocês, eu já mereço o teu like, a tua inscrição. Um beijo no coração de todos os meus seguidores. E olha aqui no coração de todos os meus seguidores. E olha aqui no coração de todos os meus seguidores. E olha aqui no coração de todos os meus seguidores. E olha aqui no coração de todos os meus seguidores. E olha aqui no coração de todos os meus seguidores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.